Por caminhos só retos, não sei ir. Nos ínvios, porque vou, não sei ficar. Suspenso do passado e do porvir, Venho e vou, venho e vou, não sei parar. Abri asas nas mãos para fugir E raízes nos pés para amarrar. Levava a chão nos pés indo a subir, Trazia céu nas mãos vindo abaixar. Eis, porém, que estes dons ultra-humanizam E os homens, meus irmãos, se escandalizam E me espontam as asas e as raízes. Assim se castram eles próprios pobres E, tendo-se mais vis, por mais felizes, Se satisfazem com seus magros cobras. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.